Caramba, olha que doideira! Parece que no vídeo de hoje o Homem-Aranha vai entrar em uma super encrenca junto com o Dr. Octopus e o Siren Head do Mal que é vestido de Sonic! Exatamente, é um Siren Head Sonic que vai capturar a sua família e a missão do Aranha vai ser resgatar a Gwen, o seu filho e o seu irmão gêmeo. Será que ele vai conseguir? Fica no vídeo até o final pra ver esse resgate e já vai deixando o seu joinha no canal Brick Games. Bora lá! Ai, que dia... Hã? Dr. Octopus... O que é isso? Tá caindo o carro do seu, velho! Oh, olha isso! Dr. Octopus, você conseguiu errar todos os carros e caíram do meu lado! Olha só, Homem-Aranha, isso é maldição do Sonic Mesh a Siren Head! Hã? Sonic Mesh a Siren Head? Sim! Toma! Ele está! Tchau, Dr. Octopus! Volta aqui! Eu vou fugir de você em uma super perseguição! Agora, Homem-Aranha! Uou! Ai, nossa! Toma, Homem-Aranha! Tá bom, Dr. Octopus, eu tô rendido! Meu menino, meu menino! Fala pra mim, o que você quer? A sua família está presa... Pera aí... Fala, Dr. Octopus! Pronto, pronto, pronto! A sua família está presa comigo! E se você não trazer o Sonic Mesh para mim, eu irei... Matá-los! Galera! Mas que pô... Tá bom, Dr. Octopus, eu entendi, caralho! Quem fez isso? O que que aconteceu? Hã? Tem alguém ali! Pera aí, chuspe uma! Uau! Oi, seu nojento! Hã? Eu sou o Siren Sonic! Não, volta aqui! Eu vou te ir atrás de você, Siren Sonic, com uma ambulância! Porque eu preciso de você, Produtor Octopus, soltar a minha família! Não vai me pegar nunca! Eu vou te pegar sim! Toma bala, vagabundo! Toma! Você não vai se esconder na sua floresta, seu maldito! Vou sim! Eu quero sumir daqui e acabar com o mundo! Ah, nunca! Volta aqui! Eu preciso te capturar agora! Uau! 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 Yeah! Aqui! Pera aí! Uau! Toma essa, seu marginal! Ai! Nojento, Homem-Aranha! Você nunca vai me pegar! Porque eu tenho o poder do sol na minha mão! Ah, ele vai fugir! Ai! Tchau, seu nojento! E por ótimo! Ah! Ah! Ai! Mais um dia! E eu aqui, em pleno 2022, sendo humilhado por um super vilão! Isso não é nada legal! Tá entendendo? Nada legal! Não tô achando nada legal! Porque só eu que fico tomando! Só eu! Ah! Isso não é legal! Eu trabalho muito, tá legal? Eu trabalho muito! E ai! Eu tô sendo humilhado! Tô sendo humilhado! E agora, eu vou atrás daquele Sonic! E eu vou recuperar a minha dignidade de herói! E eu também vou liberar a minha família do Doutor Octopus! E então, o Homem-Aranha resolveu invadir a mansão mal-assombrada do Siren Sonic. Ai, caramba, eu tô chegando aqui. E, droga, meu carro, é conversível. Melhor eu parar aqui dentro. Legal. Tô com um pouco de medo. Oxi. Não! Olha! Ué, eu achei que a minha família tava com o Doutor Octopus. Inclusive, o meu irmão gêmeo tá ali também. É, vocês vão acabar virando sopa de Siren Sonic. Não, eu odeio sopa. Caramba, ele matou meu irmão. Primeiro, agora eu vou lá dentro buscar os meus aparatos e aperetos para bolar um plano contra vocês. Não, ele vai bolar um plano. Droga, a gente não pode deixar isso acontecer. Tá, quer saber o que eu vou fazer? Eu vou transformar a minha família em armadilha. Bom, eu vou botar uma bomba na Gwen e uma bomba no meu filho aqui. Aí, assim, quando o vilão chegar perto deles, cabum! Eu vou explodir. Só que eles não... Ó, ele tossiu, ele tossiu. Calma, 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 calma. Não, ele não vai ali neles agora. Bom, galera, vai ser assim o meu plano. Depois que ele chegar perto deles, eles vão explodir a bomba e ele vai se dar super mal. Só que a família do Homem-Aranha não vai morrer e nem se machucar porque eles são super heróis. Tá, agora eu vou ter que entrar dentro da casa dele. Caramba, o que ele... Hoje, ele tá super desnorteado. Será que ele já bolou o plano? Ah, bolou o plano, agora eu fiquei sem entender nada. Hoje... Parece que eu vou ter que acabar com essas criaturas para o Homem-Aranha vir aqui e eu matar ele. Agora eu vou pegar um ponto de se for de ver atrás. Galera, eu crente que ele ia estar dentro de casa e ia... Caramba, agora eu vou colar meu plano, justamente com o meu papel que é bom, mano. Caraca, galera. Ele vai fazer um blueprint. Uma planta. Aqui. Deixa eu ver. Aqui, fogão. Ah, ele é um cozinheiro. O que é isso? Será que ele tá fazendo uma cumba? Ah, não, é leite. Ai, que susto. Ovo, leite. Leite é bom para a garota tomar uma vitamina. Quer saber? Eu vou fingir que sou a Gwen gritando. Ai, Siren Head, eu tô com fome. Ele vai lá falar com ela. Olha. Pronto, cadê essa... O que você tá gritando aí, garota? Tá com fome? Ai, Siren Head. Sai de perto da minha mulher, vagabundo. Toma essa. Infeliz, toma. 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 Você tirou toda a minha forma. É a fraqueza. Yeah. Ferro. Toma aqui, seu otário. Toma aqui. Toma essa e essa. Toma. Agora é o último soco. Toma. Yes. Uhul. Yeah, galera. O Homem-Aranha conseguiu. Ai, que beleza. Agora até o clima melhorou. Eu salvei toda a minha família. Eu te amo, meu amor. Agora tá tudo bem. Hum... 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 É... É... Que? Que que... Quem tá... Tem alguém chegando aqui. Quem que é? Tá dirigindo mal pra caramba. Olha isso. Puxa. Uhul. Meu Deus. Uau. Nossa. Uau. Todo poder do sol está na palma da minha mão. Doutor Octopus, eu não vou deixar você encostar no dentro da minha família, seu mentiroso. Eu vim aqui acabar com eles. Não veio, não. Uau. Toma. Pee. Sai nem Sonic fazia parte do meu plano. Pee. Ai, ai, não. Toma aí. Toma. Não. Toma. Não. Solta o meu tentáculo. Ai. Quer saber? Ai. Ai. Não, não, não. Toma. Vagabundo. Desculpa, amor. Volta aqui, Doutor Octopus. Quer saber? Eu estou no máximo com você, Homem-Aranha. Toma, toma. Toma aqui. Toma, Doutor Octopus. Não, não. Toma. Toma, toma. Toma, toma. Ai, meu Deus do céu. Toma, Doutor Octopus. Hoje você está difícil. Não está fazendo nada direito, Doutor Octopus. Ai, meu Deus do céu. Vai todo mundo para a casa do caralho.